Fala galera, Vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaína de Cerrado, trazendo mais um vídeo para o canal, vamos falar de campeonato brasileiro, a rodada acabou agora, foi uma rodada boa para o Vasco, Corinthians e Criciúma, Corinthians no último minuto fez o gol aqui, estava empatando em 2x2 com vitória, enfim, vamos trazer um apanhado de notícias, vou mandar daqui mesmo da sala que eu estava assistindo o jogo e já vou engatar no jogo da Argentina na Copa América, beleza? Se inscreve no canal, deixa o like, dá uma força aí para a gente continuar crescendo no canal, antes só falar aqui com muita gente me mandando mensagem para eu não me estressar com mensagem que os outros falam, que hoje eu me cedi, mas quem conhece o canal sabe que é assim, às vezes eu estouro mesmo, boto para fora, lavo a alma, falo o que tem que falar, solto os palavrão que a gente tem que soltar para poder até não ficar guardando essas paradas, porque acaba fazendo mal, né? Mas hoje a gente está agora, estamos numa vibe melhor, de manhã eu passei por uns problemas também, já estava puto, aí fui gravar já estressado e essas coisas acontecem, são coisas do dia a dia, beleza? Olha, quando a fase está boa, até os números individuais começam a se destacar de novo, para você ter um exemplo, o Vasco, 4 jogos, daqui a pouco eu vou falar da rodada do Campeonato Brasileiro, só para finalizar esse trecho aqui, o Vasco em 4 jogos com o Rafael Paiva, são 2 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 8 gols marcados, 4 gols sofridos, um aproveitamento aí muito bom do Rafael Paiva. Para efeito de comparação com o técnico português Álvaro Pacheco, foram 4 jogos também, 3 derrotas e 1 empate, tomou 10 gols, só fez 1, aquele gol contra o Urubu. Ah, mas aí vai ter gente falando assim, ah, mas o Rafael Paiva pegou o Palmeiras, perdão, pegou o Palmeiras e o Urubu. Ah, mas o Rafael Paiva não, o Álvaro Pacheco pegou o Palmeiras e o Urubu, que é pedreira. O Rafael Paiva pegou o São Paulo, goleou, o Botafogo e o Bahia, pegou o Pedreira também, né, os times aí que são enjoados, Bahia venceu hoje de novo, está lá no topo. O Botafogo também ganhou, está brigando por título. Então, se você comparar os 4 jogos do Paiva com os 4 jogos do Pacheco, é um atropelo total. E aí os números que eu falei individuais. O Verrete é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 6 gols, o cara que mais finaliza gol no Campeonato Brasileiro. O David é o vice-líder em participações em gols do Vasco em 2024. São 12 jogos que ele teve em campo, 5 participações em gols, 2 gols e 3 assistências para o David. E o Lucas Piton voltou a dar assistência. Nos 3 últimos jogos, ele engatou 3 assistências. Foi dele o passe para o gol do PH no jogo contra o Bahia. Foi dele o passe para o gol do Verrete do empate contra o Botafogo. E dele o passe para o gol do Verrete, descanteio, no jogo agora passado contra o Fortaleza. Então, até os números individuais eles começam a melhorar. E um sintoma para mim é quando não é o goleiro, né? Porque quando é o goleiro, eu tenho uma cisma com o negócio de goleiro se destacando. Com o legoleiro se destacando, porque o time não está marcando direito, está dando muita oportunidade. Então, é muito legal ver aí atacante, lateral, voltando a ter números individuais muito bons. Agora, eu vou trazer uma notícia ruim, uma notícia triste com relação ao Guilherme Estrela. Lembra que eu falei que saiu, que fizeram exame e não constou nada de lesão séria? Pois é, hoje o Veneca Casagrande trouxe uma informação que ele tem uma lesão, sim, uma lesão congênita. Que é uma lesão de nascência, que é no joelho dele, joelho direito. E que às vezes faz o joelho dele travar. Então, ele vai precisar passar, sim, por cirurgia. Ele está em observação e o Vasco vai definir aí um programa para poder, uma programação para poder fazer essa cirurgia dele, que ela não é de urgência. É capaz até dele, se parar de doer, se desinchar, sei lá, ele voltar até a jogar. Porque ele já joga com essa doença congênita, não é doença, com esse problema congênito, ele já joga a carreira toda. Então, a notícia boa é que é uma cirurgia menos invasiva, simples, e que ele recupera rápido, ele recupera fácil. Então, só ver aí qual é o tempo que vai parar para ele fazer essa cirurgia e se vão contar com ele durante esse período ou antes da cirurgia. Está aí a informação trazida pelo Vene Casagrande. Para finalizar o vídeo, campeonato brasileiro, acho que é a décima terceira rodada, né? Os times que se deram bem. O Criciúma ganhou do Cruzeiro por 1x0. O Vasco ganhou do Fortaleza por 2x0. E o Corinthians ganhou com um gol no último minuto da prorrogação do Vitória. Vitória já tinha marcado, já quase nos acréscimos, um empate, 2x2. E o Corinthians foi lá e conseguiu buscar essa vitória 3x2. Os três times que se deram bem nessa parte de baixo, que estão brigando na parte de baixo. Um exemplo aí, o Bahia ganhou do Juventude por 2x0. O Grêmio estava ganhando do Palmeiras por 2x0. O Palmeiras foi lá e empatou. Aí o Grêmio continua na zona de rebaixamento. O Fluminense estava perdendo para o Inter e o Gans fez um golaço. Que golaço do Gans, fora da área, em cobrir o goleiro do Inter. 1x1, a estreia do Mano Menezes. O Fluminense continua lá na lanterna e continua sem vencer, principalmente em casa. 1x1 contra um time todo remendado do Internacional. E assim, o Campeonato Brasileiro, eu vou colocar aí na tela, você vai ver. 12º, Criciúma, 16 pontos. 13º, Juventude, 16. O Vasco é 14 com 14. O Cuiabá, 15º com 13. E o Vitória fecha esse grupo de times que estão fora da zona de rebaixamento. Ele é 16 com 12 pontos. Agora meu ombro começa a doer, mas a gente vai tentando continuar aqui. Vou escorar o braço aqui na cadeira. 17º, agora é o Z4. 17º, Corinthians com 12 pontos. 18º, Grêmio com 11. 19º, Atlético Goianiense com 11. E 20º, Fluminense com 13 jogos. E apenas 7 pontos conquistados. Está aí mais uma rodada encerrada do Campeonato Brasileiro. O Vasco que viaja para o Sul para encarar o Internacional. Cara, se o Vasco trouxer um empate, porque o Vasco vai jogar todo desfalcado. Se o Vasco trouxer um empate de um jogo do Sul contra o Inter. Jogo do Sul contra o Inter. E buscar essa vitória contra o Corinthians em casa. Ô, cara. Vai ser 4 pontos valiosíssimos aí para o Vasco. Eu não sei como é que o Paiva vai montar esse time. com as ausências do Hugo Moura, do Piton, do Michael e do David. Deve botar a molecada. Não sei se tem essa situação do Estrela que eu falei, né? Mas o meio de campo dele deve ser o Zé Gabriel para desespero de muita gente. Zé Gabriel Cocão e o JP. Na lateral é o Vitor Luiz. E na zaga, Roas com o Léo Pelé. O que vier do Sul é lucro, né, cara? O que vier de lá é lucro. Porque o Vasco vai jogar arremendado fora de casa. E se buscar esse empate ou essa vitória, tá de bom tamanho aí para a sequência do campeonato. O Vasco volta a jogar contra o Corinthians em São Januário. Palotar para buscar mais uma vitória contra um concorrente direto. Porque o Corinthians tá na zona de rebaixamento. O Corinthians se ganha do Vasco. O Corinthians foi a 12, vai a 15, passa o Vasco, né? Vai depender da próxima rodada. Então tá aí um confronto direto na outra rodada. Beleza? Só passei para atualizar aqui o Campeonato Brasileiro. Vai começar agora a Argentina. Vou tentar secar os hermanos. Curte, se inscreve no canal. Fico com Deus. Saudações, Vascaínes.